Quantas vezes eu chorei Quantas vezes te implorei Amor, eu não pude suportar Quantas vezes avisei O amor que eu precisei Você não foi capaz de me dar Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais você e eu Pra você tem meu melhor Nada disso adiantou Porque você não me deu valor Vai embora é melhor Ser feliz você não quis Já deu Se você não vai eu vou Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais você e eu Eu não tem mais você e eu Vai embora Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais você e eu Pra você tem meu melhor Nada disso adianta Nada disso adiantou Por que você não me deu valor Vai embora Vai embora é melhor Vai embora é melhor Ser feliz você não quis Já deu Se você não vai eu vou Vai embora Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais você e eu 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 Não tem mais você e eu